A febre dos SUVs nunca acaba e a todo momento, um novo cliente surge interessado por um utilitário. E isso é o que vemos nos showrooms das concessionárias. Afinal, as características desse tipo de modelo justificam o alto número de vendas. Entre elas, destacamos o 4x4. Diferente dos modelos hatches e sedãs, os SUVs contam ainda mais com a opção de poderem ser equipados com algumas versões de tração integral 4x4. Com ela, o veículo tem maior capacidade de tração e até mesmo de estabilidade. Outro diferencial são as opções de motores movida a diesel, como no Jeep Compass. Ou, se preferir, o Suzuki Vitara, que esbanja excelente performance e é garantia de economia. No quesito espaço. Sempre mais generoso, o espaço interno do SUV privilegia boa parte dos ocupantes. Até mesmo quem senta no meio da segunda fileira de bancos. Outro fator importante é o porta-malas, que em grande parte dos SUVs fica mais acessível e muito mais espaçoso quando comparado aos modelos hatch-made. No Peugeot 3008, por exemplo, são cerca de 463 litros ou 1.604 litros com os bancos rebatidos. No quesito robustez, com visual sempre mais atraente aos olhares, os SUVs contam com linhas mais agressivas e robustas. E a robustez não fica apenas no design, pois a carroceria desse tipo de veículo é reforçada com vários pontos de soldas em locais estratégicos. Isso é justamente para o carro suportar as torções e impactos sofridos durante a condução. E o que é esportejo se enquadra muito bem no quesito segurança. No quesito dirigindo. A posição de dirigir é o que agrada grande parte do público consumidor. Pelo fato dos SUVs serem mais altos, o motorista acaba tendo um campo de visão bem ampliado, passando a sensação ao condutor de estar acompanhando melhor o trânsito à frente. O Hyundai Creta traz refinamento e exclusividade nesse quesito. Além disso, está entre os lançamentos mais importantes, com boa oferta de equipamentos e dinâmica acertada. Quesito conforto. Com um mínimo de 18 centímetros de altura em relação ao solo, os SUVs são privilegiados por terem suspensão reforçada e ótimos ângulos de entrada e saída. Passando de estética, essas modificações resultam em muito mais conforto para os passageiros, se tornando ótimas opções para percorrer as ruas esburacadas do Brasil. Destacamos ainda aqui o modelo compacto e espaçoso, doce e ao mesmo tempo robusto ao volante, urbano e para quem gosta de uma treina. Assim, é o Mitsubishi SX, que chega agora de cara nova. Produzido na fábrica da Mitsubishi Motors em Catalã, Goiás, Esse veículo está recheado de tecnologia, comodidade e praticidade. Com versões com trações de duas e quatro rodas. Outro modelo com perfil bastante aventureiro é o Aircross. Ele vem com um design inovador, tecnologia independente e conforto de série. Legenda Adriana Zanotto